Muito interessante essa reportagem do New York Times sobre como a China contrata pessoas para influenciar as redes. Dá para ver um monte de informação aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Meu Coelhinho da Páscoa e impressora do Paulo Guedes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa reportagem saiu no New York Times com base em depoimentos de correspondentes lá na China em que eles tiveram acesso a documentos sobre uma licitação de um governo chinês, o governo local chinês, para contratar o que eles chamam de Public Opinion Management, ou seja, gestão de opinião pública. É exatamente isso que eles chamam a coisa, olha só. E bom, o que era a licitação? Tinha aqui alguns valores em RMB por mês e coisa e tal. e a ideia é contratar empresas para registrar contas em plataformas de mídia social estrangeiras e manter essas contas nas mídias estrangeiras e criar vídeos originais. Então tem os valores aqui que eles pagam. Isso daqui nada mais é do que o que a gente já sabe que é o famoso 50 Cent Army, ou o Exército dos 50 Centavos lá da China, que é uma estrutura enorme. Isso aqui mesmo, o governo contrata empresas que fazem subcontratação e coisa e tal até chegar na pessoa cujo trabalho é se fazer passar por outras pessoas na rede social. Cada pessoa cria, sei lá, 20, 30 contas em várias redes sociais e fica o dia inteiro em função disso. Porque, veja, eu, você, outra pessoa que trabalha com rede social, a gente, eu, no caso do YouTube, eu até tenho uma participação maior, porque eu produzo conteúdo, mas nas outras redes sociais eu faço um, dois posts por dia, não faço muita coisa. Então esses caras, como o trabalho deles é interagir na rede social, eles podem gerir um número enorme de contas, cada uma delas eles fazem um postzinho ou dois por dia e coisa e tal, justamente com o objetivo de ganhar influência na internet e de vez em quando, muito de vez em quando, passar propaganda do governo chinês. O que eles fazem lá, assim, normalmente as contas, aí explica aqui como é que é o processo e coisa e tal. Pra quem quiser ler essa matéria em português, a Folha de São Paulo tem também essa matéria em português, ela basicamente traduziu do inglês lá do New York Times aqui pro português, mas é basicamente a mesma coisa, o que eles fazem é isso, eles contratam essas empresas e isso cria o famoso exército dos 50 centavos. O que é esse exército? É um monte de gente que tem lá na China, o que não falta é gente na China, que fica mandando opinião. Quando você vê nos meus vídeos aqui, às vezes você vê uns comentários elogiando a China, é muito engraçado, o negócio tão fora de propósito, dizendo que a China é uma democracia, não sei o que lá, que os Estados Unidos aqui é mal, caramba, tá tão na cara que é coisa de 50 centavos, que é alguém desse exército, porque realmente acaba sendo uma quantidade grande de pessoas. E aí aqui a gente já sabia que isso existe, todo mundo já sabe que existe esse exército dos 50 centavos, a vantagem aqui é que a gente fica sabendo mais sobre como isso funciona, ou seja, é uma licitação, o governo em si não faz nada, ele contrata as empresas, as empresas é que vão contratar as pessoas, organizar os times e coisa e tal, e daí eles falam aqui como é que é que você tem, é tudo controlado, é tudo registrado, então eles sabem quantas contas cada pessoa abriu, quanto tempo levou cada conta, porque essas contas estão sendo sempre derrubadas pelas plataformas, mas eles fazem uma contabilidade disso, para saber quantas foram derrubadas, aí tem que ser recriadas e coisa e tal, e aí nessa história toda, de vez em quando, umas contas acabam ficando maiores, porque tiveram sucesso, o cara conseguiu mandar meme engraçadinho, que acabou tendo mais seguidores, então algumas dessas contas acabam tendo um número de seguidores, digamos, de verdade, e com isso se tornam contas, eles chamam aqui, contas premium, contas premium, contas premium são justamente essas contas que tem que ter um cuidado maior, por quê? porque são contas que, veja, quando você cria uma conta no Twitter ou no Facebook, em princípio você não tem ninguém, não está ligado a ninguém, então você não tem influência nenhuma, não adianta você postar alguma coisa ali, falando bem ou mal de quem quer que seja, não vai ter influência em ninguém, porque ninguém é amigo seu, ninguém está ligado àquela conta, então como é que eles fazem isso? Num primeiro momento, eles botam a ligação de um monte dessas outras contas falsas, para dar já um número de pessoas seguindo ali essas contas que acabaram de ser criadas, e essas contas, num primeiro momento, fazem aquele negócio, publicam memes engraçadinhos, notícias, comentados, sem fazer nada político, justamente para tentar ganhar espaço, ganhar seguidores reais, ou seja, ela começa com um monte de seguidor, mas um monte de seguidor que é falso, que são outras contas falsas também, a ideia é justamente que como ela é orgânica, no sentido de que é uma pessoa que está por trás fazendo isso, então ela acaba crescendo, tendo seguidores reais, e quando ela tem seguidores reais, ela se torna uma conta premium, que de novo, precisa ser mantida, ele precisa continuar postando vídeo de gatinho engraçadinho, de cachorrinho fazendo não sei o que lá, para ter bastante influência, para ser seguido por um monte de gente, e no final das contas, de vez em quando, quando o governo chinês quer, vai lá e posta alguma notícia sobre alguma coisa de política, tipicamente a favor do governo chinês, contra o americano, esse tipo de coisa. Então é bem interessante ver como que funciona esse tipo de coisa, isso aqui que são as contas premium, que são contas que já conseguiram sobreviver por um tempo grande, tem um número significativo de fãs, de pessoas seguindo, e daí elas são usadas, essas que são usadas para desinformação. As outras todas não adianta, você ter um monte de conta criada que não tem alcance nenhum, isso não vai dar em nada, não vai mudar nada. E é interessante a forma como eles fazem isso, porque é o que eu falo para vocês, eles não usam robôs propriamente ditos, é muito curioso essa coisa que o pessoal fala, essa discussão de robôs no Brasil, porque robô é altamente ineficiente para fazer isso, o que eles usam são pessoas, ok que no final das contas, da mesma forma, não é tão eficiente quanto se imagina, porque o que eu falo para vocês, o que faz diferença na opinião na internet é aquilo via de alguém que você tem uma relação mais profunda do que meramente acompanhar a pessoa na internet, ou é um parente seu, ou é uma pessoa que você conhece que tem alguma influência, ou seja, isso é o que faz diferença no final das contas, essa história de, ah não, o robô faz alguma diferença, não, não faz, o robô pode subir hashtag? Pode, o robô consegue subir hashtag, é só isso, e hashtag subida por robô, meu amigo, nem faz tanta diferença assim, enfim, no final das contas, o que eles estão fazendo aqui são pessoas, são humanos mesmo, gerenciando um monte de contas, isso também existe, agora, aí que tá, você vê essas leis da fake news, o pessoal fala muito de robô, 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 e aí, que diferença tem? No final das contas, isso daqui é muito mais danoso, é uma coisa que qualquer político brasileiro pode fazer também, porque na verdade, o que mais tem por aí é gente capaz de gerenciar conta na internet, e no final das contas, de novo, isso aqui também não ajuda tanto quanto eles imaginam, por quê? Porque como eu falei, o que faz a influência de verdade é você conhecer o autor que emitiu a opinião, esse negócio de simplesmente as pessoas falarem coisas, não tem essa influência toda que o pessoal gosta, imagina que tenha, é porque eles vêm daquela ideia da mídia tradicional, de que quanto mais impressões você tem daquela notícia, mais gente você convence, mas não é assim que funciona a informação descentralizada e distribuída, as pessoas já são vacinadas contra a desinformação, todo mundo sabe que na internet tem desinformação, então meramente você vê aquela coisa, se você não concorda com aquilo, se você não tem uma opinião prévia, se você não considera o emissor daquela informação como válido, aquilo ali não vai te influenciar em nada. Então, é isso que eles fazem aqui, é bem interessante isso daí, e eles falam que não é só para ter as contas falsas, mas também para gerar conteúdo original, a demanda por vídeos é muito alta, então eles querem gerar muitos vídeos para ganhar seguidores e coisa e tal, curiosamente o que eles falam aqui eles não vão no YouTube, eles vão principalmente no Twitter e no Facebook fazendo esse tipo de coisa. Aqui tem mais uma tabelinha de valores e coisa e tal, então é isso daí, é curioso ver como é que funciona o exército dos 50 centavos, mas como eu já falei outras vezes, eu acho que isso daí é altamente questionável se isso é alguma coisa que realmente faça diferença no final das contas. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.